Oi, tudo bem? Aqui Ricardo, o Selig, falando aqui da Collector's Room, diretamente de Florianópolis, domingo de manhã, saí pra Caçarrã, como diria o Arnaldo Batista. Enquanto eu assisto aqui o campeonato holandês de futebol, porque eu gosto muito de futebol europeu, brasileiro eu acho uma porcaria, nem acompanho, mas o europeu, principalmente o inglês, eu tô sempre ligado no final de semana, e vamos ver ali, o Twente acabou de empatar com a Jax, aos 86 minutos do segundo tempo, que coisa interessante. Eu queria comentar com vocês hoje uma fase que eu tive durante a década de 2000, em que eu me interessei por bandas que são classificadas como indie, nos anos 2000 e ao longo da vida. As duas primeiras que eu vou apresentar aqui são bandas que eu conhecia desde os anos 80 e 90, e as outras três são bandas que eu mergulhei nos anos 2000. Vou tomar um cafezinho pra acordar, né? Então eu quero indicar alguns discos, algumas bandas aqui, duas delas provavelmente vocês já conhecem, as outras três talvez conheçam, talvez não. Pra começar, eu queria indicar esse álbum aqui do R.E.M., ou Green. Esse disco aqui é o meu preferido dessa banda norte-americana, que infelizmente já acabou, né? E que foi uma banda muito importante no final dos anos 80, durante a década de 90, esse álbum aqui é o anterior ao Out of Time. O Out of Time é o que tem Lose My Religion, foi lançado em 91, esse aqui é de 1988. Foi com esse disco que eu conheci o R.E.M., e eu era daqueles que lia o Review Nabis, por exemplo, a resenha, e como não tinha Spotify nem internet, um mundo que você talvez nem consiga imaginar como era, não tinha como ouvir, e lá em Fumoso, onde eu morava, tinha uma loja de discos, e o distribuidor vinha com uma Fiorino, cheia de caixas atrás. Daí eu sempre chegava e olhava dentro da Fiorino, encontrei esse álbum e comprei no escuro. É um disco sensacional, já comentei que é o meu favorito do R.E.M., é a banda antes do estouro planetário aqui, tem músicas maravilhosas como Pop Song 8-9, Get Up, tem Stand, que é uma musiquinha bem alegrinha, Orange Crush, que é uma baita de uma música que eu acho que é uma das que eu mais gosto do R.E.M., Turn You Inside Out, que é o R.E.M., indo para o R.E.M., indo para o R.E.M., assim, maravilhoso, e tem uma obra-prima aqui chamada World Letter Pretend, em que a banda une o rock ao county folk e tal, maravilhoso esse álbum do R.E.M. Caso você não encontre ele e queira só conhecer a banda através, ou queira só ter uma coletânea, eu recomendo essa aqui, ó, R.E.M., coletânea dupla, Part Life, Part Heart, Part Truth, Part Garbage, 1982-2011. É uma coletânea dupla com 40 músicas. Então tem tudo aqui, né, gente? Tudo que você puder imaginar do R.E.M. tem aqui e passa por canções desde o início da carreira da banda, como Radio Free, Europe, tem Stand, Pop Song, Get Up, que eu falei aqui do Green, tem Lose My Religion, Shine Happy People, Everybody Hurts, Man on the Moon, Electro Light, que é uma baita música, Bad Day, maravilhoso. A R.E.M. é incrível, pena que acabou. Então, a minha dica são nesses dois aqui. A seguinte é uma banda que eu conheci através desse disco aqui, que eu tinha em vinil duplo, hoje tem em CD duplo, que é o Substance, do New Order. Enquanto o caminhão sai ele fora, né? Vamos lá, acelera, tio. Vai, vai. Substance, do New Order. O que o New Order fez aqui? Já era uma banda consolidada nessa 1987, aqui eles reuniram os seus maiores hits e músicas legais, assim, e fizeram versões diferentes, tipo mixadas, remixes e tal. Então as versões que estão nesse álbum são diferentes das versões que estão nos discos. É um disco duplo, com 24 músicas. Esse meu CD aqui, ele é curioso, porque, aqui o tracklist atrás, porque ele tem, a prensagem está invertida. No CD que diz que é o 1, toca as músicas do CD 2, e no CD que diz que é o 2, toca as músicas do CD 1. Aqui está a versão que tocou pra caramba aqui no Brasil de Blue Monday. Tem Ceremony, Temptation, Lives Like Us, Perfect Kiss, Subculture, Bizarre Love Triangle, Truffaut, Procession, é muito legal o Kiss of Death, o New Order, que é uma banda que soube renascendo, os caras se reinventaram, eles eram do Joy Division, se reinventaram após o suicídio do vocalista Ian Curtis. Demais esse álbum do New Order. Eu tenho outra coletânea também, que também é dupla, chamada Singles, do New Order. Essa aqui tem 15 mais 16, 31 faixas. Grande parte das canções são repetidas nos dois, porém aqui em versões remixes e aqui nas gravações originais. Aqui tem também Run, que mais? Crystal, Spooky, Round and Round, Find Time. New Order é uma banda maravilhosa, maravilhosa, que une, sei lá, o pop com a música eletrônica, com os elementos de pós-punk, incrível. Essas duas, R&M Ward, eu já conhecia nos anos 80 e 90. Daí quando eu comecei, em 2002, a me interessar, o início da nosa noção de me interessar, eu acho que o ano-chave foi 2002. Queria indicar esse aqui, pra começar, Yoshimi Battles the Pink Robots, do Flaming Lips. Flaming Lips é uma banda de rock psicodélico, neopsicodélico norte-americano, assim, tem álbuns do Flaming Lips que eu não consigo ouvir, porque é muita viagem na minha cabeça e eu não sou o maior fã de rock psicodélico. Porém, esse disco aqui, ele é de uma doçura, de uma beleza pop, assim, que me cativou de imediato. A gente acompanha a aventura da menininha Yoshimi contra os robôs cor-de-rosa, que estão aqui na capa. E o disco é uma obra-prima, ele abre com Fight Test, que era a música, tava na trilha do seriado Smallville, que passava na, acho que era Sony, né, o Warner Universal, sei lá, o jovem Superman, lá na década de 2000. O que mais tem aqui? Tem a música Tito Yoshimi Battles the Pink Robots, que é uma melancolia maravilhosa e tá dividida em duas partes. E The Morning of the Magicians, parece uma música mágica, realmente, do You Realize, que é um pop perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Are You A Hypnotist, cara, esse disco aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um dos discos que eu mais ouvi na década de 2000, faz um certo tempo que eu não escuto, porém, eu sigo recomendando. O próximo, depois do Gord Café, é uma das bandas da minha vida, o Wilco. O Wilco é uma banda que veio da cena Out Country, o chamado Country Alternativo, mas encontrou uma própria identidade sonora. Eu tenho vários CDs do Wilco, o que eu recomendo e o que eu mais ouço é esse aqui, Sky Blue Sky. O Wilco tem como característica Jeff Tweedy, que é o principal compositor, vocalista e guitarrista, ele tem uma capacidade impressionante de criar melodias e o Wilco tem um elemento que permeia todas as músicas que é a melancolia, sabe? Mas é uma melancolia tão bela e as músicas te fazem pensar, te tocam profundamente. Esse disco aqui, eu lembro quando eu ouvia ele, eu trabalhava na produtora de vídeo que eu trabalhava ainda, eu colocava para ouvir e as pessoas passavam perguntando se eu estava ouvindo Beatles. Não, eu estava ouvindo o Wilco, Sky Blue Sky e essa capa linda com esses pássaros aqui, voando. Esse disco é edição nacional, quando saiam CDs no Brasil ainda, legais. Esse disco é carregado de músicas maravilhosas como Either Way, You Are My Face, que tem um sol de guitarra e batador, Sky Blue Sky, Shake It Off, Hate It Here, On and On and On e principalmente Impossible Germany, que é o lado de Jesus Etc, que é do Yankee Hotel Foxtrot e How To Find Loneliness, que é do Summer Thiefs, são as minhas duas músicas preferidas do Wilco. Impossible Germany é uma canção que o Jeff Tweedy vai cantando como se estivesse narrando uma história assim, e tem um arranjo de guitarra, umas harmonias de guitarra, que são três guitarras nesse álbum, tá? e um solo que leva você pra outro mundo. O álbum tem três guitarristas, como eu comentei, foge um pouco dessa pegada que a gente tá acostumado, que houve mais classic rock assim, Skinner, talvez Iron Maiden, mas aqui é outra pegada com três guitarras, esse disco é um dos mais bonitos que eu ouvi na vida, recomendo demais. Ele é de 2007. E pra fechar, uma outra banda norte-americana, eu não sei se eles têm mais álbuns que esses dois, eu acho que tem mais um, mas eu tô falando do The Trills, tá? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Eu vou recomendar principalmente esse, que é o So Much For The City, o The Trills é uma banda californiana, esse álbum é 2002, 2003, por aí, e o som, apesar de eu ter comentado que eu não sou muito fã de rock psicodérico, mas aqui é uma psicodelia tão acessível, sabe? Tem uma toque de midas pra fazer canções pop. Deixa eu pegar o checklist aqui. Tem canções maravilhosas como Big Sur, Don't Steal Our Sun, tem One Horse Town, Old Friends, New Lovers, títulos maravilhosos, né? Tem Your Love Is Like Las Vegas, que é incrível. E a banda, ela tem o, tem uma característica interessante, que o vocalista, ele canta muito em falsete. Então, às vezes você pode talvez estranhar no início assim, mas depois você logo acostuma. É um disco muito bonito, muito bonito mesmo. Já vi quem for aí pra perdida em cebo, talvez até pegue mais uma cópia, porque é incrível. E esse aqui é o segundo, Let's Battle Boêmia. Esse álbum aqui, eu acho que ele é menos psicodélico que o anterior, porém, talvez seja mais pop. Aqui tem uma música tão legal, chamada Whatever Happened to Corey Hain. Corey Hain foi um ator, acho que inclusive já faleceu, um ator que participou, teve um filme que tinha garotos que passavam na sessão da tarde nos anos 1980, é Fica Comigo, uma coisa assim, tinham Comigo no título e tal. E aqui eles perguntam o que aconteceu com o Corey Hain. Tem outras músicas maravilhosas como Tell Me Something, I Don't Know, O Que Mais, Saturday Night, Our Wasted Lives, The Curse of Comfort, Found My Rosebud, enfim, ótimo disco, esse é importado, esse aqui é nacional. Então é isso, dividi um pouco aqui com vocês as minhas aventuras, além do rock clássico, do heavy metal, como eu comentei, eu sempre fui um cara muito curioso, e aqui eu me, já tinha esse sanguezinho indie no corpo, mas aqui eu, nessa primeira metade das 2000, eu me, praticamente só ouvia isso, né? Vá atrás dessas bandas que são bem legais, R.E.M., The Order, Wilco, Flamie Lips e The Trills, tem nos, nos aplicativos de streaming, se não tiver lá, tem no YouTube, é fácil de encontrar, e se gostou do vídeo, fala aí que eu faço uma segunda parte, que eu acho que é sempre bom falar sobre música, principalmente bandas fora do padrão, umas coisas mais lá do B, assim. Então é isso, obrigado por acompanhar, assine, compartilhe, mande-se para o grupo do WhatsApp e Facebook que você participa, comente, obrigado pelos comentários, eu sei que as minhas caixas de som estão juntas, estão uma em cima da outra, e não tem um lugar para colocar, não sou um tongão aqui que não saiba que tem que separar, porém não consigo nesse momento, tá? Obrigado por se preocuparem tanto com o sistema de som que eu escuto, valeu, obrigado, até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri